E aí galera, Alexandre Laps aqui trazendo para vocês mais um vídeo de dicas de Monster Hunter Rise Hoje meus amigos eu quero mostrar para vocês como liberar todos os acampamentos aqui de Monster Hunter Rise Cada mapa tem pelo menos um subacampamento, o posto avançado, na tradução em português Que você pode utilizar com viagem rápida, na hora de farmar minérios, na hora de farmar materiais, monstros Para não ter que fazer todo aquele deslocamento, né? Às vezes tem alguns mapas que o monstro nasce longe pra caramba, então isso já vai ajudar demais Até mesmo nas rotas também de farm de materiais, beleza? Espero que vocês gostem, eu lembro aí, se você quiser conferir os meus outros canais O link das redes sociais está na descrição e as lives rolam lá na Twitch, é só procurar por LapsTV Dito isso então, vamos ao vídeo! O primeiro posto avançado aqui, das ruínas do templo, ele vai ficar logo acima aqui dessa área de água Que fica na área 10 e 9, ok? E aí vai ter aquele corredor do 10 para o 13 Entrando aqui nesse corredor, você pode começar a escalar Vai ter essas paredes aqui Meio que uma escadinha, né? Preparada pra você realmente já subir E aí, lá no topo mesmo, continua subindo Chegando aqui, vai ter o local do acampamento Quando você achar os vestígios do acampamento, é só conversar com o Kajero que ele vai te dar as requisições, ok? Então eu vou mostrar aqui pra vocês os materiais que ele pede Em missões secundárias, requisições, ok? Ruínas do templo, ele vai pedir pra você matar 8 Izushis O Izushis é esse monstro que anda junto com o Great Izushis Então, só matar 8 desses, voltar até o Kajero conversar E ele vai construir o posto avançado, ok? Então, o primeiro é esse, bem tranquilo O primeiro posto avançado das Ilhas Gélidas, ele vai ficar aqui Entre o ponto 6, 7 e 9 do mapa Especificamente no meio Vai ter essa área meio fechada, ok? E com água internamente Então você vai vir até essa praia, que é onde eu estou no momento E aqui vai ter uma pequena entrada bem escondida, olha Aqui tem a entrada da caverna, né? Bem ao lado Vai ter essa entrada escondida Se segue até o final E aí você vai encontrar a área do acampamento Depois é só conversar com o Kajero Ele vai mostrar o material Então, eu vou mostrar o segundo posto avançado Depois eu mostro o material necessário Para ambos os postos avançados aqui das Ilhas Gélidas O segundo posto avançado aqui das Ilhas Gélidas Ele vai ficar logo acima Dessa região que tem aquele osso gigante Esterioso, ok? Então, olhando aqui, ó Você vê aqueles ossos gigantes Nessa área que tem Uma parte de água ali Toda fechada Então, na parte superior do mapa Bem aqui onde eu estou Ok? Você escalou ali Essa parte dos ossos Você vai se deparar Com um local aqui Onde vai ter uma fogueira abandonada Só chegar aqui O Kajero já vai abrir também A missão de requisição Ok? Então, eu vou mostrar aqui para vocês As requisições aqui das Ilhas Gélidas Basicamente, o que ele pede, né? Para o acampamento 1 Você vai precisar matar oito zamites Que é aqueles filhotes de tubarão Que é bem tranquilo de pegar Só dar um rolê na parte de água rasa Do mapa Que tem a boa probabilidade De eles estarem, ok? E também pede pele quente E osso de monstro P Então, deixa eu mostrar aqui para vocês Nas anotações de caçador rapidinho, né? O grande Zushi Ele tem chance, né? Tem 12% de chance De dar osso de monstro P Você pode ver aqui Nos monstros pequenos também Esse Gargawa Que aparece nas ruínas do templo Ele tem aqui 15% de chance De dar osso de monstro P também E para pegar, no caso, a pele quente Você pode matar os antecas Os antecas ficam bem no inicinho ali Do mapa Perto do primeiro acampamento, né? Que é o acampamento inicial Das Ilhas Gélidas Eles dropam pele quente E tem 18% de chance do item cair Tranquilinho, né? Aqui na planície arenosa O primeiro posto avançado É bem tranquilo Você pode vir aqui pela esquerda Já pega aquele atalho Com o grande cabo inseto Aí você vai visualizar Ao longe ali, ó Uma construção abandonada É só vir até ela Chegando aqui nessa construção abandonada Você vai achar vestígios de uma fogueira E aí já vai abrir A quest de requisição no Cajero, ok? O segundo posto avançado Quando você estiver aqui na área do deserto Na área 9 especificamente Vai ter um corredor do 9 para o 8 Nesse corredor vai ter uma entrada Bem tranquila também Você vai entrar ali E vai achar os vestígios do acampamento Ok? Então o acampamento vai ficar Entre a região 9, 8 e 5 E a entrada dela Fica no corredor Entre o 9 e o 8 Ok? Vamos lá que eu vou mostrar Então você está visualizando aqui O deserto Aqui é o corredor Que dá ali para o 8 E aqui vai ter a entrada Então aqui você vai encontrar Os vestígios do acampamento Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês As requisições do Cajero Para você liberar os acampamentos Para liberar o primeiro posto avançado Ele vai pedir para você matar 8 questodontes É bem tranquilo Os questodontes ficam naquelas áreas De lama, né? Onde normalmente você enfrenta o barrote Por exemplo E depois ele vai pedir Pele de Lagombe E ossos de monstro M Lagombe é bem tranquilo também, né? Deixa eu fazer a quest dele Então O Lagombe é esse monstro aqui Você enfrenta ele fazendo quests Lá nas Ilhas Gélidas Ok? Vários monstros dão Ossos de monstro M, ok? Então tem aqui Grande Baje Kulu Yaku Grande Rog O que mais? Tem mais alguns outros aí Entre a região 11, 6 e 7 Então pegando esse corredorzinho aqui Que liga a área 6 até a área 7 Passando pela terra e não pela água Ok? Então aqui é o corredor Você faz uma escalada Similar Aquela que a gente viu Nas Shrine Ruins, né? O primeiro mapa Um pouquinho escondido Chegando aqui no topo Você vai entrar aqui e vai achar vestígios de acampamento É só conversar com o Kajero, ok? E a requisição dele para esse acampamento É matar 8 rogues na selva inundada, né? Rogues são aqueles menorzinhos que acompanham os Great Rogues Estão aqui em monstros pequenos Bem tranquilos também Sempre que você fizer uma missão de tour Aí você vai encontrar alguns deles aqui nas ruínas do templo Céu inundada, nas cavernas de lava Só dá uma olhadinha Se eles estão presentes naquela expedição que você vai fazer e caçá-los Aqui nas cavernas de lava O primeiro posto avançado vai ficar na parte superior do vulcão, ok? Então ao invés de entrar aqui nessa caverna especificamente Onde tem essas vinhas Já fiquem de olho inclusive naquele bichinho ali, ó Que esse bicho é um dos requisitados, tá? Para liberar o acampamento Você vai subir na vinha E vai seguir aqui para a parte superior do vulcão Vulcão que às vezes é um pouco confuso, né? Então já quis mostrar para vocês qual a vinha exata Para vocês não entrarem sem querer ali dentro do vulcão E depois ficarem perdidos Aí é só seguir até o fim Até mostrei uma requisição lá dos navios e tal Que a gente pega aquele prisma, né? De alguma coisa E aqui vai ter o vestígio do acampamento, beleza? Localização exata aqui no mapa Logo acima aqui da parte 10 Lá no finalzinho Já o posto avançado 2 Você vai vir aqui Para essa área que tem aquela ponte quebrada, né? Então Você nasce ali no 1 Vai seguindo pela Pela esquerda aqui na parte superior do vulcão Ok? E aí você até chegar nessa ponte quebrada Que está aqui bem perto de onde eu estou, tá vendo? Então chegando aqui nessa ponte quebrada Você vai passar direto Atravessar E aí vai ter um murinho Meio que escondendo o acampamento Então é só subir aqui E aí você vai achar o vestígio De uma fogueira De uma fogueira E vai abrir a requisição do acampamento com o cajero E aí Para abrir o primeiro acampamento Ele vai pedir para você matar 8 uructores Que é aquele bichinho que eu mostrei para vocês Normalmente ele fica nas áreas de lava Da caverna Não naquelas áreas de água Nas áreas de lava mesmo Entrando ali dentro Antes de a gente subir na vinha Entra dentro da caverna Vai nessas áreas que tem lava Normalmente você vai achar os uructores, ok? E depois ele pede couro de tetranodon Só caçar o tetranodon E vai pedir ossos de monstro G Então vários monstros também dão aí, né? Ossos de monstro G Principalmente de monstros maiores, né? O próprio tetranodon deve dar Vamos dar uma olhada Deve ter outros também Que dão osso de monstro G Mas O que eu vi que dá É o poke poke Então ele tem 10% de chance Durante as caçadas Você pode estar caçando ele Para pegar osso de monstro G O couro, né? De tetranodon É só pegar o tetranodon de 4% E o monstro pequeno O uructor Você acha que também Nas cavernas de lava Dessa forma a gente encerra o nosso vídeo Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês Não esquece de avaliar Com o like ou deslike Se você não gostou Deixar um comentário aí também Se tiver te ajudado Se tiver alguma outra dúvida Alguma sugestão de vídeo Pode deixar também Que eu estou fazendo aqui As anotaçõezinhas Para fazer os vídeos Para fazer os vídeos Para vocês E é isso meus amigos Se você é novo Fica convite para se inscrever Para não perder nenhum vídeo Só ativar o sininho do YouTube Mas é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu Fui 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 Legenda Adriana Zanotto